Gente que acaba de chegar do Juliano Casarré e sua filha, mas antes peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Letícia Casarré, mulher do ator Juliano Casarré, o Alcides de Pantanal, fez um desabafo ontem em seu perfil no Instagram. A filha do casal, Maria Guilhermina, que nasceu com uma doença cardíaca rara, voltou para UTI para um procedimento médico de emergência. Ontem nossa pequena Maria Guilhermina voltou para a UTI inesperadamente. Ela estava bem, mas a saturação baixou. Começou a oscilar em nossos ossúper. Médicos ligaram o sinal amarelo e preferiram internar para cuidar dela de perto. Graças a Deus! Porque ela precisou mesmo de um cateterismo e de um stent, mas agora passa muito bem. Depois de uma noite em claro e um dia de muito carinho para que ela aguentasse muitas horas em jejum, intubação, procedimento e estubação, agora nós duas só queremos ficar juntas e dormir. Maria Guilhermina nasceu no dia 21 de junho. Já com o diagnóstico Anomalia de Epstein, uma cardiopatia rara detectada ainda durante a gestação, logo depois do nascimento. Ela precisou passar por uma cirurgia para a correção de uma válvula do coração, o que a levou a ficar internada na UTI. Maria Guilhermina recebeu alta do hospital pouco mais de um mês depois de realizar uma cirurgia no coração. Na semana passada, Juliano Cazarré cumpriu a missão de levar dois de seus cinco filhos, Gaspar e Madalena, para conhecer sua caçula, em São Paulo. Ontem cumpriu uma missão muito especial. Levei os pequenos Gaspar e Madalena para São Paulo, para matar a saudade da mamãe e para finalmente conhecer a irmãzinha. Não foi fácil. Teve voo cancelado, horas e horas no aeroporto com os pequenos, avião, malas, carrinho de bebê, táxi, um sufoco só. Mas a missão foi cumprida. Esses sorrisos justificam todo e qualquer esforço. Amor é serviço. A vida quer viver, escreveu ele na legenda da publicação. Vamos continuar orando por ela Maria Guilhermina, que já é uma guerreira. Gente, peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.